Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 28 de setembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Escorpião, hoje você está em um ponto crucial da sua vida, um momento em que bloqueios e incertezas começam a se dissipar para dar lugar a uma clareza emocional que você esperava há muito tempo. As forças que o seguravam, seja emocionalmente ou em um nível pessoal, estão sendo liberadas, e isso permitirá que você siga em frente com uma segurança que você não sentia antes. Hoje, a energia que o cerca o impulsiona a olhar para o futuro com determinação. Você se sente pronto para enfrentar qualquer desafio. Mais importante, para deixar para trás o que não lhe serve mais. É um dia para deixar de lado velhas feridas, ressentimentos e qualquer tipo de relacionamento ou situação que o esteja segurando. Essa nova atitude abre a porta para oportunidades que você não havia considerado antes. Uma conversa-chave pode acontecer hoje ou nos próximos dias, possivelmente com alguém que esteve distante ou com quem você tem pendências para resolver. Essa conversa será crucial para esclarecer mal entendidos, mas também será um momento em que você perceberá seu próprio poder. Você não tem mais medo de perder essa pessoa ou essa situação, porque sabe que o que você merece está muito além do que você permitiu até agora. Sua capacidade de se expressar será uma das suas maiores aliadas hoje. O que você antes tinha medo de dizer, agora você compartilhará com firmeza e confiança. Este dia lhe trará uma sensação de libertação, escorpião, especialmente porque você será capaz de se comunicar com uma honestidade brutal que pode até mesmo perturbar aqueles ao seu redor. As pessoas em sua vida sentirão sua mudança e saberão que não podem mais lidar com você da mesma maneira. Se há uma pessoa especial em sua vida que não foi completamente honesta ou que lhe deixou promessas vazias, hoje é o dia em que a verdade virá à tona. Embora possa ser desconfortável no início, esse confronto abrirá um espaço para o crescimento mútuo. Você não está disposto a continuar tolerando comportamentos que não se alinham com seu bem-estar emocional, e isso o fortalece ainda mais. Em nível profissional, este dia também marca um renascimento. Há uma oportunidade importante chegando em seu caminho. Embora no passado você possa ter hesitado ou sentido que não estava pronto, hoje você se encontra em uma posição muito mais segura. O sucesso está ao seu alcance, mas o que será mais gratificante para você será a sensação de ter superado seus próprios bloqueios mentais e emocionais. Sua intuição, sempre forte, o guiará para tomar as decisões certas. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Dois de copas, esta carta se manifesta no aspecto do amor, mas também na consciência que os outros têm de você. É uma energia de conexão, onde alguém está reconhecendo seu valor. No entanto, você não será aquele que correrá atrás dessa pessoa. Em vez disso, agora é sua vez de ser aquele que se coloca em primeiro lugar. No amor, você se encontra em uma posição de poder e autoestima, atraindo relacionamentos mais equilibrados e significativos para você. A carruagem simboliza um grande triunfo que está prestes a entrar em sua vida. Você tem enfrentado dificuldades, especialmente no trabalho e em questões pessoais, mas esta carta indica que você está prestes a superar esses desafios com sucesso. Esta vitória não só trará independência e liberdade, mas também maior clareza sobre seus projetos futuros. Prepare-se para seguir em frente com determinação em direção aos seus objetivos. Sete de Ouros, esta carta revela que algumas situações que deveriam ter sido resolvidas há muito tempo, especialmente no amor, estão prestes a atingir seu clímax. É possível que alguém que não agiu há tempo finalmente tome decisões importantes com você. Em um nível pessoal, também significa que você está terminando de lidar com questões que vem arrastando há muito tempo e a roda da fortuna começará a girar a seu favor. Os Amantes, esta carta reafirma que uma forte conexão amorosa está presente ou a caminho. No entanto, pode envolver uma decisão difícil, pois alguém em sua vida pode estar comparando você ou debatendo como proceder. Os Amantes convidam você a buscar equilíbrio em seus relacionamentos, pois somente por meio da clareza e da comunicação sincera você será capaz de seguir em frente de forma positiva. É hora de colocar suas necessidades em primeiro lugar. As de Copas, uma carta que fala de um novo começo emocional. Pode ser um amor renovado ou uma nova pessoa entrando em sua vida, trazendo consigo uma lufada de ar fresco. Para aqueles que são solteiros, o As de Copas prevê a possibilidade de um encontro significativo que trará alegria e realização. Para aqueles em um relacionamento, é um chamado para revitalizar o relacionamento com sinceridade e abertura. Este é um dia de libertação e avanço para você. Libra. Os obstáculos que você sentiu no trabalho e em questões pessoais desaparecerão, permitindo que você avance com força em direção aos seus objetivos. O amor também desempenha um papel crucial, pois alguém se torna consciente do seu valor, mas você não será o único a correr atrás de ninguém. Agora é a sua vez de ser a prioridade. No horizonte, um milagre econômico também está chegando. Embora com paciência, seus esforços darão frutos. Lembre-se de que clareza e autoestima são essenciais para fazer tudo se alinhar em sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje é um dia em que, financeiramente, você pode sentir que os bloqueios que o seguraram no passado estão começando a se levantar. Oportunidades que você não conseguiu aproveitar antes agora estão se apresentando com maior clareza e você sentirá uma sensação de alívio ao ver que as decisões financeiras que você estava contemplando estão começando a se alinhar a seu favor. Este é o momento ideal para analisar sua renda e despesas de forma mais estratégica, pois as decisões que você tomar hoje terão um impacto significativo em sua estabilidade financeira de longo prazo. O dia traz consigo energia favorável para investimentos e acordos financeiros, mas é importante ter certeza de que você age com cautela. Não se apresse em assinar acordos ou assumir compromissos financeiros se você não tiver todos os detalhes claros. Confie na sua intuição, mas também na análise lógica dos fatos. Se algo não parece certo, provavelmente não está, então não hesite em fazer uma pausa e reconsiderar decisões importantes. Além disso, uma oportunidade financeira que você deixou passar no passado pode reaparecer, dessa vez com condições muito mais favoráveis. Talvez alguém no seu ambiente de trabalho ou familiar lhe apresente uma proposta que pode parecer arriscada, mas com planejamento adequado e atenção aos detalhes, você pode tirar vantagem dessa situação. Não se esqueça de que sua clareza mental é sua maior força hoje, então use-a para avaliar todas as opções antes de tomar uma decisão. Quanto à sorte, os astros favorecem você em áreas onde antes você se sentia inseguro. Se você estava esperando por uma resposta ou notícias importantes relacionadas às suas finanças, é provável que elas cheguem em breve e sejam positivas. No entanto, é crucial que você mantenha uma atitude de gratidão e continue trabalhando com disciplina, porque a sorte, embora esteja do seu lado, precisa do seu esforço para se manifestar completamente. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de setembro são 26, 15, 35, 24, 7, 10. Amor diário. No amor, hoje é um dia chave para comunicação. As conversas que você vinha evitando ou aquelas verdades que não ousava expressar virão à tona de forma fluida e sincera. Se você tem um parceiro, pode surgir uma conversa profunda que lhe permitirá resolver tensões acumuladas. Embora possa ser desconfortável no início, essa conversa será libertadora, tanto para você quanto para a pessoa amada, e marcará um antes e um depois no relacionamento. Não tenha medo de ser claro e direto, pois será isso que lhe permitirá seguir em frente. Se você é solteiro, hoje você pode conhecer alguém que desafia sua visão de amor. Uma pessoa que você já conheceu, mas com quem não teve uma conexão profunda, pode aparecer inesperadamente. Essa interação terá o potencial de mudar a maneira como você vê os relacionamentos e abrir você para novas possibilidades. Não se feche para as surpresas que o universo preparou para você, mas lembre-se de manter seus padrões altos e não se contentar com menos do que você merece. É importante notar que este dia pede que você seja corajoso no amor. Se você tem guardado rancores ou ressentimentos por situações passadas, é hora de se libertar desses fardos emocionais. Você não pode seguir em frente em direção a um futuro cheio de amor e felicidade se continuar a se apegar a feridas passadas. A clareza mental que você experimenta hoje o ajudará a deixar de lado o que não lhe serve mais e a se abrir para relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Se você já está em um relacionamento estável, pode notar uma sensação renovada de conexão emocional com seu parceiro. É um bom dia para reconfirmar compromissos, planejar projetos juntos e fortalecer laços. As promessas que vocês fizerem um ao outro hoje terão um peso significativo, pois ambos estarão alinhados quanto ao que desejam construir a longo prazo. Aproveite essa energia para nutrir o amor e reforçar a confiança mútua. No trabalho, no ambiente de trabalho, hoje é um dia de grande progresso para você. Escorpião. Se você tem sentido que seus esforços não estão sendo reconhecidos ou que o ambiente de trabalho está ficando um pouco pesado, hoje você verá como tudo começa a se mover a seu favor. As tensões que podem ter existido entre colegas ou superiores se dissipam, o que lhe permitirá avançar com mais fluidez em seus projetos. É provável que você receba uma proposta interessante, talvez uma promoção ou uma nova responsabilidade, que embora desafiadora, será exatamente o que você precisa para continuar crescendo. No entanto, nem tudo será fácil. Hoje pode lhe trazer uma conversa importante com alguém do seu ambiente de trabalho, talvez um superior ou um colega com quem você não teve o melhor relacionamento no passado. Essa conversa será decisiva para esclarecer mal-entendidos e estabelecer novos termos na relação de trabalho. Certifique-se de expressar seus pensamentos de forma clara e firme, sem medo de ser honesto sobre o que você precisa para se sentir valorizado em seu trabalho. A energia de hoje também convida você a refletir sobre sua carreira em geral. Você realmente está onde quer estar? Se você sente que há áreas em que você pode melhorar ou que há algo maior esperando por você, este é o momento de começar a planejar. Considere expandir suas habilidades, seja por meio de estudos mais aprofundados ou explorando novos campos dentro de sua profissão. Sua capacidade de se adaptar e se transformar permitirá que você aproveite qualquer oportunidade que se apresente. Por fim, é importante que você se concentre na organização e no planejamento hoje. A clareza que você tem permitirá que você visualize melhor os passos que precisa dar para atingir seus objetivos profissionais. Se você está procurando um novo emprego, este é o dia ideal para atualizar seu currículo, enviar candidaturas ou até mesmo se preparar para uma entrevista. A energia está do seu lado e, com um pouco de esforço, você verá resultados positivos. Saúde. Em termos de saúde, hoje você se sentirá mais conectado ao seu bem-estar físico e emocional. O processo de cura pelo qual você vem passando, seja em nível físico ou emocional, está chegando a um ponto crucial e hoje você pode experimentar uma grande melhora. No entanto, você não deve se negligenciar. Mesmo que você se sinta melhor, é importante que você continue a cuidar do seu corpo e mente com a mesma dedicação que você tem feito até agora. O equilíbrio é a chave para se manter forte. Emoções reprimidas podem vir à tona hoje e, embora isso possa parecer esmagador, é um sinal de que você está se curando. Não reprima o que você sente. Permita que essas emoções fluam para que você possa se libertar delas e continuar avançando. Estresse e ansiedade podem ter feito parte da sua vida nas últimas semanas, mas hoje você terá a oportunidade de colocar em prática técnicas de relaxamento que o ajudam a manter a calma. A comida também será um aspecto importante neste dia. É recomendado que você se concentre em nutrir seu corpo com alimentos frescos e saudáveis. O verde, que simboliza a cura, também pode ser refletido nos alimentos que você come. Incluir mais vegetais e frutas em sua dieta fornecerá a energia necessária para permanecer focado e energético durante todo o dia. Por fim, é um bom momento para reativar sua rotina de exercícios se você a tem negligenciado. Seu corpo precisa se movimentar. E isso não só ajudará você a melhorar sua condição física, mas também será uma ótima maneira de liberar a tensão acumulada. Passe algum tempo fazendo atividades que permitam que você se desconecte das preocupações diárias e se concentre em seu bem-estar geral. Família e amigos No âmbito familiar, hoje é um dia para se conectar da parte mais profunda do seu ser com seus entes queridos. Se houve algum mal-entendido ou conflito nos últimos dias, hoje você terá a oportunidade de resolvê-lo com uma conversa sincera e aberta. É importante que você ouça tanto quanto fala, pois algumas das tensões podem ter sido geradas por falta de comunicação. Aproveite esta oportunidade para se reconectar e fortalecer os laços familiares. Alguém na sua família pode procurá-lo hoje para pedir conselhos ou simplesmente para compartilhar uma situação pessoal. Embora às vezes você possa sentir que está carregando um fardo emocional pesado, lembre-se de que sua capacidade de orientar e apoiar os outros é um dos seus maiores dons. Ainda assim, certifique-se de não absorver os problemas de outras pessoas, pois você também precisa manter seus limites saudáveis. Se você tem filhos, este é um dia para passar um tempo de qualidade com eles. A energia do dia favorece conversas profundas e entendimento mútuo. Se você sentiu uma certa desconexão em seu relacionamento com seus filhos ou parentes próximos, hoje você pode encontrar o momento perfeito para estender a mão e compartilhar do coração. A honestidade será a chave para reconstruir quaisquer pontes que tenham sido danificadas. Por outro lado, você pode receber notícias importantes de um parente distante ou de alguém que você não vê há algum tempo. Esse reencontro trará consigo emoções intensas e pode ser o início de uma nova etapa no seu relacionamento com essa pessoa. Fique aberto às surpresas que o dia reserva, pois o universo convida você a fortalecer seus laços familiares de forma significativa. Compatibilidade. Hoje, você sentirá uma conexão especial com os signos de água, especialmente câncer e peixes. A energia fluida e emocional que você compartilha com eles permitirá que você tenha conversas profundas e significativas. Se você tem algum desses signos em seu ambiente próximo, será um dia ideal para compartilhar emoções e fortalecer laços de confiança. Por outro lado, signos de terra como touro e virgem também estarão alinhados com você em termos de objetivos práticos e projetos. Se você trabalha com alguém desses signos, pode notar maior eficiência e colaboração no ambiente de trabalho. A estabilidade que eles oferecem será o complemento perfeito para sua intensidade emocional. Signos de ar, como gêmeos e aquário, oferecerão a você uma perspectiva diferente sobre certas questões. Embora às vezes você possa sentir que eles estão em uma frequência diferente, sua visão inovadora o ajudará a ver soluções de outro ângulo. É um bom dia para receber suas opiniões e considerar suas ideias. Com signos de fogo, como ares e leão, você pode sentir uma certa tensão hoje. Embora compartilhem uma grande paixão, é importante que vocês se mantenham equilibrados e não caiam em confrontos desnecessários. Se surgirem desentendimentos, respire fundo antes de reagir e lembre-se de que cada um tem seu próprio ritmo. Sua cor da sorte hoje. A cor verde será sua aliada hoje. Este tom não representa apenas cura, mas também renovação e crescimento. Incluí-lo em suas roupas ou arredores lembrará que você está em um processo de transformação e que cada passo que você dá o aproxima de sua realização emocional e física. A frase do dia. O primeiro passo não leva você aonde você quer chegar, mas tira você de onde você não quer chegar. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.